que água e esgoto não poderiam jamais ser privatizados, porque são essenciais, porque tem que ser fruto de política pública como um todo na região. A ideia de fatiar, deputado Jânio Mendes, deputado Juliana, a ideia de fatiar o Rio de Janeiro, que território é mais lucrativo, que território não é, e transformar isso num balcão de negócios, é gravíssimo. Já não deu certo onde foi experimentado, já não deu certo. Olha a qualidade do serviço, de 1,6 bi que receberam, de 1,6 bi que receberam, investiram 2%, 2%. Por que não foi dito isso aqui? Por que não foi dito isso aqui? É essa competência que se quer? A CEDAI hoje, o governo faz de tudo para ter o seu capital na Bolsa de Valores. E a primeira medida que tomaram é a falta de transparência, porque onde quer lucro, não pode ter transparência. É isso que estão fazendo aqui, é essa lógica que eles estão colocando aqui. Primeira coisa que fizeram em relação à CEDAI foi retirar do Ciafem. Nós, deputados, não temos condições de controlar as contas da CEDAI, porque foi retirado do Ciafem. É um escândalo. Por que retiraram o CEDAI do Ciafem? Porque é privado? Porque joga na Bolsa de Valores? E aí, qual é o resultado? Taxa de incompetência, e aí a solução é o quê? Privatiza. E vai entregar para quem? Vai entregar para os seus financiadores de campanha, para as empreiteiras. São eles que estão por trás dessa privatização, ou não são? Quem é que está por trás? Digam aqui, digam aqui os defensores, quem é que está por trás? Me diga se não é o Debreche, me diga se não é o Queiroz Galvão, me diga se não é a Carioca. Venham, assumam aqui, assumam aqui e falem. Se não são as empreiteiras que financiaram as campanhas de vocês, que vão assumir o lucro da água e do esgoto. A preço de quê? De essa população continuar miserável e sem um direito fundamental. No contrato, também não foi dito aqui pelo defensor e pelo autor do projeto, no contrato, as áreas irregulares estão fora da obrigatoriedade de fornecimento. Por quê? Isso significa que as favelas não têm obrigação, torna ainda mais desigual. Sabemos que um dos instrumentos para medir maior taxa de desigualdade na sociedade é o acesso ao saneamento básico. Olha as favelas do Rio de Janeiro e no contrato já diz que não tem obrigação de atender as áreas irregulares. Então, é um projeto que visa lucro do que há de mais essencial no que diz respeito a um direito de dignidade humana, que é acesso universal à água e esgoto. É um escândalo, mesmo sendo uma indicação legislativa, que é o mesmo que nada. É importante votar contra, é importante fazer esse debate. E fico muito honrado da bancada do pessoal inteira se manifestar e aprofundar esse debate aqui. Obrigado, deputada.